Olá, Lovers! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! No vídeo estamos aqui no Monday! No Roblox! Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal! Então, estou aqui com a galerinha do YouTube! Que sempre joga marretão comigo! Fala aí, galerinha do YouTube! E a partida já começou! Começou e eu sou inocente! De novo, como sempre! Vamos lá, galera do YouTube! Isso, galerinha do YouTube! Por aí, galerinha do YouTube! Vixe, galerinha do YouTube! Eu morreria para o YouTube! Eu morreria para o YouTube! Não pode falar! Cala a boca! E se eu morrer? Se tu morrer? Tu nem morreu! Morri! Morri! O gato! Eita! É a Ana Júlia! É a Ana Júlia! É o murder! Eu acho que é a Ana Júlia que eu vi! E o gato se esconder! Não! Não! Como o ousas! Como ousas me ignorar! Mentira! Ela não! Como o ousas! Eu já não lembro da Tita! Eu não quero virar essa chimica e se descer, não. Ana Júlia! Volta aqui. Desce, Samuel. Desce. A arma tá aí embaixo. Não fala. Então, a arma tá aí embaixo. Não é Ana Júlia, né, Pri? É! É! É Ana Júlia! O gato! O gato! É Ana Júlia! Gato, a Ana Júlia passou direto na coisa. Você ouviu? Ela passou direto na coisa. Ai, você comeu, você oculta. Você não tá com a faca, não, Pri? Morreu. 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 Tá só... Só a Pri. A Ana Júlia falou aqui no chat. Que mentira. Mentira, não. Vamos ver. Ó, ó. Ixi. Ixi. Ixi, agora. Matou. Tô acertada. Ixi, morreu. Morreu. Ganhei. Aê. Não. Ixi, somente. Não. Me mata, me mata. Eu não confio em ninguém. Cala a boca. Eu não confio em ninguém. Alguém me sofreu, né? Não confio também no gato. Ele tá em busca de vingança. Eu não confio, não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Será que é um horde? Quem será que é um horde? Quem será que é um horde? Quem é? Ei. É o horde? Ei. É o horde ou a Pri? Não, não. E foi essa pessoa aqui. Não, quem não seca. Tá ali perto. Mota na minha frente. Mota na minha frente. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Ai. Eu também não sei quem é. Não. Essa pessoa já me matou. Eu sei. Essa pessoa já me matou. Essa pessoa já me matou. Essa pessoa já me matou. Eu não estou gostando. Volta aqui. Fernanda, Fernanda. Não, não. Não, 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 não. Não. Não, não. O céu puja. O céu puja. Não, gato, não. Gatinho, não. Gatinho. Gatinho, não. Gatinho, não. Gatinho, não. Gatinho, não. Gatinho, não. Tira. Oi, Ana Júlia. Ai, Ana Júlia. A Ana Júlia é uma alguma coisa. Não sei o que ela é, mas ela é alguma coisa. A Ana Júlia, ela é alguma coisa. Não sei o que. Ai. Eu vou ficar muito brava. Se for pedir, eu vou ficar muito brava. Se for pedir, eu vou ficar muito brava. Eu vou ficar muito brava. Fala, Ana. Fala, Ana. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Poxa, eu estou quieto, cara. Está quietinho, é? Eu descobri quem é, mas eu não vou falar. Eu acho que eu também sei quem é. Acho que eu também sei quem é. Acho que eu também sei quem é. Olha, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Vai, como tirar a loja que aconteceu? Vai, vai, Ana Júlia. Vai, Ana Júlia. Olha aí, olha ele, olha ele. Vai, Ana Júlia, mata. Não, eu morri, eu morri, eu morri. Gato. Como tirar a loja? Como tirar a loja? Como ousas? Como tirar a loja? E eu sei. Acho que é aqui. O que é que é a loja? O que é a loja? Ah, eu vou ser vingança. Nossa. O que você vai ter ouvido é que era eu, quando eu falei vingança. Que eu sabia. Ui, meu Deus. Eu não confio em você estudar. Eu não confio em você. Hoje, eu não confio em ninguém. Eu estou quietinho. Ah, é você, né? É o Rian. É o Rian. Descobri, descobri quem é. Mas eu não vou, mas eu posso falar. Eu descobri também quem é. Ah, já sei. É o Tu... Ah, morri. Eita, morto não fala, né? Esqueci. Verdade. É o Tubarão. Vem, Tubarão, vem, Tubarão. É o Tubarão. Não, o Tubarão. Ah, o Tubarão foi morto. O Tubarão. Eita, o Tubarão morreu. O Tubarão morreu. O Tubarão. É o Tubarão. É o Tubarão. Tá vendo o quê? Você tava em cima de mim, ó. Depois, eu tô com um segundo. Pô, já foi avisado que não posso mais falar alto. Já foi avisado que não posso mais falar alto. Eu te escondei, irmã. Eu tô suspeitando de muita gente aqui. Ai, é o gato. É o gato. Só pode. Ai! Eu também tô me achando que é o gato. E de cara com o Sherry não me matou? O gato. O gato. Deixa eu me perguntar. Você é o gato da Dona Meire ou o gato da vestida do CTTU? Não! Era o gato mesmo. Morreu. Ele me matou, não foi? Foi. Quem matou ele? O Shaq Boy. O Sherry matou. Quem fechou as portas? Ai! Eu faleci. Só sei disso. Eu sou xerife. Morri. Eu morri. Eu morri, gente. Eu morri também? Na última partida. Vingança. Faz a vingança por mim. Minha arma ficou lá na frente. Minha arma ficou lá no dentro. Só sei o que o cara que é. Só sei o que o cara que é. É um cara que quer muita. É um cara que o gato quer muita vingança. É o gato quer muita vingança dele. É o TUTUTU. Vocês estão suspeitando de mim. É o varão. Eu não fiz nada. Não! Não acredito, droga. É o varão. Só sobrou você. Só sobrou você, gato. Só sobrou você. Ele chegue. E a Ana Júlia? E a Ana Júlia? Tá viva ela ainda, Ana Júlia? Tá. Mas nós vamos ver daqui a pouco. Vai, vai, galera. Vai, galera. Vai. Corre, legada. Ele me quer. Corre, gente. Ele não quer a Júlia. Ele quer eu. Ih. É a vingança, gente. É a vingança. Pegue a minha arma. Pegue a minha arma. Pegue a minha arma. Pegue a minha arma. Pegue o pombo agora. Pegue o pombo. Pegue o pombo agora. Pegue o pombo agora. Pegue o pombo. O gato tá travado pra mim. Cadê o pombo? O gato tá travado pra mim. Cadê o pombo? Cadê o pombo? Pombinho. O gato... Ele ainda tá andando por aí. Não! Deu de cara, Ana Júlia. Deu de cara. E matou. E matou, Ana Júlia. Cadê o pombo? Ele tá andando por aí. Ele tá andando por aí. Ele tá andando por aí. Ele tá... Ele vai prender nessa porta. Não fala. Ele... Sai aí, ó. Sai aí, ó. A letra de você. Quase. Tô vendo. Bora! Bora, Sérgio. Ô, ô. O gato, você conseguiu ver onde ele tá. Você conseguiu ver onde ele tá quando você tá com a arma na mão. Você conseguiu ver. A minha te diz. Isso. Uhum. Olha só. Tô vendo ele onde ele tá. Olha só. Pela arma do gato. Tô vendo ele também. Ele é uma chamãe. Tô andando por ele agora. Vai atrás dele. A gente escuta pra cabe. Rapui. Rapui. Calma aí. Vem, xerizinho. Ó, eu sei como chamar ele, ó. Calvinho. Tubalão. Porque eu não tô vendo mais tudo ele. Eu não tô mais vendo tudo ele. Tubalão. Olha ele. Eu tenho certeza que ele tá ali. Ó, eu ganhei. Ganhei. Terminou o tempo. Acabou o tempo. Eu ganho. Eu espero que você tenha gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui. E aí. Tchau, tchau, gente. Um super abraço do Nia CBC. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.